Pessoal, vou fazer a demonstração desse relógio da Champion. Ele é todo dourado, ele é tamanho pequeno. Olha, o visor dele é um visor branco com números em dourado. A pulseira dele é uma pulseira de aço escovado com detalhes em aço com brilho. Olha que lindo! Linda essa pulseira! Vou demonstrar agora o fecho dele. Fecho muito seguro. E ele também acompanha o kit colar e brinco. Olha que lindinho! De coraçãozinho, né? Com pedras. E também o certificado de garantia de um ano. E aí E aí